Quando o dia está menos ensolarado, o movimento da cidade diminui, mas não é isso mais importante. Pesquisas indicam que o índice de depressão e de tristeza aumenta muito nesses dias. E eu quero contar para vocês algumas dicas para essa tristeza se transformar em felicidade. Saia com os amigos, jante com a família, toma uma sopa, toma um café, vai ser muito legal para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Rogério Flamengo. Oi, é isso mesmo Giovana, você tem razão. Tem muitos estudos que apontam que muitas pessoas são suscetíveis às variações do clima, interferindo no humor. Existe até uma entidade que se chama depressão sazonal. É uma depressão que piora bastante no inverno. E você tem razão, as pessoas têm que combater esses sintomas com essas práticas que você indicou. Parabéns!